Olá, está começando mais um TV Campus Entrevista. E hoje nós vamos falar sobre a utilização de meios eletrônicos por crianças e adolescentes. Eu vou conversar com o professor Valdemar Setzer, ele é professor do Departamento de Ciência da Computação da USP. Tudo bem, professor Valdemar? Tudo bem, Ana Kelly e os telespectadores? Bem-vindo, então, ao nosso programa, professor. É um prazer estar aqui, porque acabei de dar uma palestra aqui na universidade e ainda vou dar várias outras palestras hoje e amanhã em escola. A gente vai estar botada aqui em Santa Maria, então, professor. Inclusive uma entrevista para a TV de vocês. Exatamente. Bom, professor Valdemar, o senhor é conhecido por ser contrário ao uso dos meios eletrônicos por crianças e adolescentes. É uma opinião polêmica, digamos assim, né? Por que o senhor é contrário? Há muitos assuntos, muitos fatores que me levaram a essa conclusão. Não é um axômetro. Eu estudei muito, inclusive recomendo que os telespectadores entrem no meu site, com o meu nome, Valdemar Setzer. No Google, vocês caem no meu site. E lá existe um artigo chamado Efeitos Negativos dos Meios Eletrônicos em Crianças, Adolescentes e Adultos. E eu cito, acho que são 19 efeitos negativos que eles produzem. E eu tenho citação literal de mais de 100 artigos científicos corroborando as minhas ideias. Que, em relação à TV, que foi a primeira que apareceu, eu já tenho desde 1972, em 1972, dei minha primeira palestra contra o uso da televisão. Quer dizer, eu já tenho estudado esse assunto há muito tempo. E eu sou caracterizado pelo fato de realmente ser contra e não contemporizar, tentando achar uma média, etc. Apesar de eu não ser contra o uso da TV na classe, em sala de aula. Sabe para quê, Ana Kelly? Como ilustração. Se a professora está dando uma... Está falando sobre as baleias, por que não mostrar uma ilustração da vida das baleias? Só que é preciso fazer isso muito lentamente, muito, digamos, muito curto. O que a televisão transmite tem que ser 3, 4 minutos. Parar, discutir o que foi visto, voltar para trás, ver novamente, ver o que se acrescenta a alguma coisa, porque aí entra na consciência dos alunos. Por quê? Porque a televisão induz um estado de sonolência nas pessoas. Eu recomendo que os telespectadores ouçam a nossa voz, porque aí os telespectadores podem imaginar, porque se a imagem vem pronta de um aparelho, que pode ser televisão, pode ser um videogame, pode ser computador, se a imagem vem pronta e ela se move, aí a pessoa não consegue imaginar mais nada. Então, não olhe, tente imaginar. Vamos às suas perguntas. O senhor assiste a televisão? Não, não, não. Eu não assisto, nunca assisti. Minha filha mais velha tem 50 anos. E a mais nova, a mais nova nasceu e ela tem 42. Enquanto essa mais nova não ficou adulta, eu não tive televisão na minha casa. Eu cortei o mal pela raiz. E não havia nenhuma necessidade, porque as crianças cresceram sem o aparelho. Uma pessoa que assiste televisão todos os dias é viciada em televisão, é dependente. Não adianta dizer que não é. Ele vai lá todo dia e vai ligar. Isso é o que mostra já uma dependência. Porque esses aparelhos, televisão, videogame, computador, eles têm um altíssimo risco de provocar dependência. Em particular, a internet. Entre 10% e 20% dos usuários de internet são dependentes da internet. E aumenta com os estudantes universitários. Foram feitas várias pesquisas. Aliás, existe um livro só sobre dependência da internet. Chama-se justamente Dependência da Internet. De uma americana, Kimberly Young. E um pesquisador, um psicólogo brasileiro, Cristiano Nabuco de Abreu, que fez um centro de tratamento de dependência de internet no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. É o maior hospital, acho que, do Brasil. E esse, o Cristiano Nabuco de Abreu, ele fez esse programa de desintoxicação da internet, que leva 18 semanas, com crianças, adolescentes, adultos e veinhos como eu. Então, essa questão da dependência é o primeiro fator que eu gosto de mencionar em relação a todos os aparelhos. Videogame, televisão, internet. Mas, especialmente para crianças e adolescentes, é um problema muito grande. O segundo fator é o fator do perigo para crianças e adolescentes que a internet representa. Por quê? Porque as crianças... Existe também um livro sobre isso. Eu fiz uma resenha dele, está no meu site. O livro se chama Como Proteger Seus Filhos na Internet. Um guia para pais e educadores. E eu fiz uma resenha que é Como Proteger Seus Filhos e Alunos da Internet. Não na internet. O que é muito interessante. Muitas pessoas, pesquisadores, veem os problemas que esses aparelhos causam e não conseguem chegar à última consequência e dizer Então, não devem ser usados por crianças e adolescentes. Claro. Os adultos já deveriam ter discernimento e escolher, digamos, uma maneira boa de usar isso. Por exemplo, a internet tem muitas coisas úteis. Eu uso a internet. Toda a programação das minhas atividades hoje e amanhã aqui em Santa Maria foram feitas por e-mail, pela internet. Certo? Mas existem coisas úteis. Só que precisa ter muita maturidade. Precisa ter muito conhecimento. Muito discernimento. Muito autoconhecimento para saber o que está acontecendo com a própria pessoa. Será que eu estou usando demais? Será que eu não estou usando para abobrinha, que não me é útil? E precisa muito autocontrole. Não adianta perceber que está usando demais e não se controlar e parar o uso. Criança e adolescente não têm esses quatro fatores. Eles estão desenvolvendo. Adulto deveria ter, mas uma boa parte dos adultos também não tem. Então, nós tivemos o problema da criação de dependência, que a altíssima é pior do que a álcool. Há mais gente dependente de internet do que a álcool. Nas minhas palestras eu costumo fazer uma piadinha. Eu pergunto assim, eu digo assim, garanto que várias pessoas aqui que estão me ouvindo nessa palestra, ao acordarem de manhã, antes de ir ao banheiro, vão ver se chegou alguma mensagem. E muitos dão uma risadinha amarela. E alguns até levantam a mão e dizem, eu sou assim. Você vê a criação de dependência. A segunda foi o perigo. Do que? Perigo do que o autor daquele livro que eu falei, como proteger seus filhos na internet, que é o Gregory Smith. A tradução foi feita aqui no Rio Grande do Sul, por uma editora, sob minha recomendação. Está lá no livro. Mas enfim, esse livro do Gregory Smith chama a atenção de uma coisa muito importante, que todos os telespectadores deveriam se conscientizar. Todas as crianças e todos os adolescentes são ingênuos. Não adianta achar que um deles é muito esperto, que não vai cair em spam, vírus. Ou então, quando criança, fazer chat com um predador, como chama o Gregory Smith, que vai acabar marcando um encontro com ele. Eu inventei uma historinha para ilustrar isso. O Joãozinho está fazendo o chat, enfim, mensagens instantâneas com um predador que finge que tem a idade dele, oito anos, digamos, nove anos. Aí depois de algumas semanas, já estão com intimidade, etc. Aí o Joãozinho disse que ontem eu tirei cinco reais da bolsa da minha mãe para comprar bala no colégio. Bom, o colégio não devia vender bala, isso é um outro problema. Isso é um outro livro. É uma outra palestra, uma outra entrevista. Mas então, o que acontece, o Joãozinho, aí o predador chega e diz, ah, é? Se você não se encontrar comigo, vou contar para a sua mãe que você tirou cinco reais da bolsa dela. Para a mãe, isso é lógico, ele não devia fazer isso, mas não é o fim do mundo. Mas para o Joãozinho é o fim do mundo, porque ele sabe que não devia ter feito isso. e vai se encontrar com o predador, porque ele é ingênuo, certo? Então, esse é um grande problema, é um grande perigo que existe, enorme perigo, porque acho que mais de 60% das crianças, adolescentes, receberam e-mails indesejáveis, certo? Chegaram em sites que eles não estavam procurando e que eram coisas que eles não deviam ter visto, certo? Então, isso nos leva ao terceiro fator. A internet é um meio que dá uma total liberdade. Não é uma grande liberdade. Dá uma total liberdade. E criança e adolescente não deviam ter total liberdade em nada. Eles ainda não têm experiência de vida. Não devem... Eles deveriam ser orientados pelos pais e pelos professores e sabem muito bem que deviam ser orientados. Tanto que pai, que é muito permissivo, às vezes o filho fica azucrinando os pais até que eles percam a esportiva e imponham limites. Porque eles querem sentir que os pais estão ali para orientar. Então, nós temos esses três fatores que eu acho que são irrefutáveis. O risco de criar dependência, que é enorme. O risco do perigo que a internet representa. E a total liberdade que a internet dá. Eu queria ainda falar sobre essa total liberdade. Às vezes não se trata de alguma coisa como pornografia, violência. Às vezes são textos, coisas sérias. Só que não são apropriados para a idade. Me contaram, em uma das minhas palestras, a história de um garoto que leu um artigo, acho que na internet, sobre aquecimento global. Ouviu um filme. Ficou tão apavorado que não queria mais sair de casa. Isto é, não era apropriado para a idade dele, apesar de ser uma coisa séria. Então, esses três fatores. O risco de criar dependência, de viciar. O perigo que se representa para crianças e adolescentes. E o perigo de predadores. Ou de roubo de informações, ou informações da família, etc. Para futuros sequestros e outras coisas. Ou roubo de senhas, um monte de coisas. E o terceiro fator, que era o do liberdade total. Eu acho que esses três são irrefutáveis. E só com esses, já mostraria que crianças não devem usar esses aparelhos. Mas há uma porção de outros fatores também. Eu vou citar para você um artigo que contém um relatório da Academia Americana de Pediatria. American Academy of Pediatrics. Que é a Associação Americana de Pediatria. E a Sociedade Canadense de Pediatria. Eu vou ler quase só os títulos. Eles dizem, dez razões se chamam, um relatório. Os dez que foram publicados na revista Pediatrics. Que é a revista científica de pediatria mais importante do mundo. Dez razões pelas quais os aparelhos móveis devem ser proibidos para crianças menores de 12 anos. Primeiro, crescimento cerebral acelerado. Acelera o desenvolvimento cerebral inadequadamente. Ele tem que ser muito lento. E esses aparelhos fazem... Ele diz aqui, superposição à tecnologia, celulares, internet, iPad, tablets e TV. A superposição da tecnologia, superexposição, é associada ao déficit de funcionamento executivo e atenção. Atrasos cognitivos, prejuízo de aprendizagem, aumento da impulsividade, da agressividade e diminuição da capacidade de se autorregular. Esse é o primeiro. Segundo, atraso no desenvolvimento. Restringe os movimentos. Isso pode atrasar o desenvolvimento motor e mental. Obesidade epidêmica. Sabe, Ana Kelly, quantos obesos e com excesso de peso existem nos Estados Unidos? Mais de um terço da população americana é obesa. Gente desse tamanho, assim, que não cabe numa cadeira só, tem que ter duas. Um terço tem excesso de peso e menos de um terço tem peso normal. É uma coisa assim, a gente chega num aeroporto lá e fica abismada a quantidade de gente desse tamanho andando em cadeiras de rodas mecanizadas porque eles não conseguem andar. É uma coisa incrível. E isso produz obesidade porque a criança fica parada. Ninguém usa esses aparelhos, inclusive o smartphone, andando por aí. A gente para, ou fica sentado usando o computador, etc. E de repente faz um lanche, nem presta atenção na alimentação. Não, não, aí a dependência fica tão dependente que não vai ao banheiro. Isso dá problemas urinários. Não, não, não dormem. Aliás, isso é uma coisa aqui, é o quarto, né? Privação de sono. 60% dos pais não supervisionam o uso que seus filhos fazem de tecnologia. E 75% das crianças, tudo isso nos Estados Unidos e no Canadá. 75% das crianças são autorizadas a usar tecnologia no quarto de dormir. 75% das crianças de 9, 10 anos têm déficit de sono em grau tão alto que suas notas escolares sofrem impacto negativo. Então uma das recomendações que eles dão para todas as idades, não pode haver esses aparelhos no quarto de dormir das crianças. De jeito nenhum. Para começar não vai haver nenhum controle por parte dos pais. E as crianças não se controlam e vão ficar jogando videogame, vão ficar usando a internet, fazendo chat, até altas horas da noite. Doença mental. É o quinto. Uma das, em cada seis crianças canadenses tem uma doença mental. Uma em cada seis crianças tem doença mental diagnosticada. E muitas tomam medicação psicotrópica que apresenta riscos. Agressividade é o sexto. Está mais do que provado que filmes violentos na televisão ou no cinema, videogames violentos, aumentam a agressividade a curtíssimo prazo. Aumentam a agressividade a curtíssimo prazo. E também, obviamente, acumulando a longo prazo. O game, olha o que está escrito nesse relatório da Academia Americana de Pediatria. O game Grand Theft Auto V, o GTA, retrata sexo explícito, assassinato, estupros, tortura e mutilação. Só esse videogame. Imagina só o que as crianças estão absorvendo. Porque é uma coisa muito importante que os telespectadores devem aprender. Nada deixa de influenciar o ser humano. O ser humano incorpora todas as suas vivências. Os telespectadores que eu espero estejam só ouvindo, não preciso olhar mensagem, estão ouvindo o que eu estou falando, não vão ser os mesmos depois que eu terminar. Alguma coisa eles incorporaram disso que eu falei. Compreende? Então, todo esse uso dos videogames violentos e assistir filmes violentos... Ah, muito interessante que eu gostaria de citar pra vocês uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos analisando desenhos animados. Desde o começo dos desenhos da década de 30, do século passado, até 1970 e qualquer coisa, década de 70, analisaram todos os desenhos animados. Não havia nenhum, absolutamente nenhum sem violência. E eu acho que o mundo com mais violência é Tommy e Jerry, né? Que parecem muito engraçadinhos para os adultos, mas são terríveis para a criança. Para começar, porque representam todos os desenhos animados e todas as histórias em quadrinhos representam caricaturas da natureza. São todas caricaturas, né? Você é só olhar e a gente vai ver. E é isso que a gente quer que as crianças desenvolvam? Uma noção de que a natureza é uma caricatura? Ou a gente quer desenvolver uma veneração pela natureza? Uma admiração pela natureza? Sem isso, nós não vamos protegê-la. Nós vamos cada vez destruir mais. Eu falei da agressividade, que era o sexto fator desse relatório da Academia Americana de Pediatria. Demência digital. Crianças que não conseguem prestar atenção, não conseguem aprender. Por quê? A internet e todos esses aparelhos são altamente distrativos. Porque as imagens não param, elas ficam mudando. Na televisão, em geral, de 15 a 25 mudanças de imagem por minuto. E eu estou vendo que não vai ser o caso aqui, porque está bem focado na entrevista. Mas eu proponho aos telespectadores que façam uma medida. Vejam quantas mudanças de imagem, incluindo o zoom, aparecimento de letreiro, existem na televisão. Eles vão ver que a minha conta é mais ou menos esta, de 15 a 25 por minuto. Quando as imagens vão se sucedendo, não dá para se concentrar em cada uma. E isso produz o quê? Distração. E a pessoa acaba se viciando em distração. A mesma coisa com a internet. Experimentem entrar na internet, na homepage, na página principal do jornal O Estado de São Paulo, que é um dos jornais mais importantes do país. Coloquem estadão.com.br e entrem na página principal. Eu já contei mais de 50 caixas naquela página inicial. Isso só produz distração, a gente não consegue se concentrar no meio. Se a gente lê um texto e tem um link, e a gente aciona esse link e vai para uma outra página, perdeu o fio do texto, perdeu o fio da meada. Foi feita uma pesquisa variando o número de links. Quanto maior o número de links, menor a memorização e a compreensão do texto. Está mais do que provado que esses aparelhos produzem distração e isso acaba prejudicando a capacidade de concentração. Tanto que o Daniel Goleman, o famoso autor do livro A Inteligência Emocional, onde ele mostra que a inteligência mais importante é a social, né? De se relacionar com as pessoas, liderar, enfim, falar com as pessoas, etc. Ele escreveu um livro mais recente que se chama Foco. Porque as pessoas não estão mais conseguindo se focar, não estão conseguindo se concentrar. E eles dizem aqui, crianças que não conseguem prestar atenção, não conseguem aprender. É uma das razões para o fato de as crianças irem cada vez pior nas escolas, não conseguirem ficar quietas na aula, não conseguir suportar que o professor fique falando sobre um assunto durante muito tempo, porque elas estão acostumadas de pular de galho em galho. O sétimo, eles chamam de demência digital. O conteúdo de mídia que passa em alta velocidade pode contribuir para o déficit de atenção. Quer dizer, não consegue prestar atenção. E também para a redução de concentração e memória, etc. Criação de dependência. À medida que os pais se apegam mais e mais à tecnologia, eles se desapegam de seus filhos. Curioso, eles estão falando sobre a dependência dos pais e a relação com os filhos, certo? Uma em cada 11 crianças e jovens de 8 a 18 anos é viciada em tecnologia. Isso é quase 10%. Mas isso é criança só. Se os adolescentes e adultos, dá muito mais, certo? Aí eles falam de emissão de radiação. E insustentável é o décimo item. O modo em que as crianças são criadas e educadas com a tecnologia deixou de ser sustentável. As crianças são nosso futuro, mas não há futuro para crianças que fazem uso excessivo de tecnologia. E eu queria citar para vocês um artigo que saiu nesta revista aqui. A revista Scientific American Mind, que eu assino. Está pegando a revista, bem? Revista, certo? No número de setembro, outubro, é o último número, certo? Existe um artigo que se chama Geração Z, Online and at Risk. Quer dizer, conectada e em risco. E olha só a foto, a ilustração que tem logo no começo. E sabe como é que esse artigo começa? Começa com a citação de uma menina de 12 anos, que diz o seguinte, 13 anos. I'm going to kill you while you are both asleep. Falando para os pais dela, eu vou matar vocês quando vocês estiverem dormindo. Sabe por quê? Porque a escola dela fez um convênio com o Google. O Google deu o Google Book, que é um notebook da Google, produzido pela Google. Deu para todos os alunos. E esse notebook tinha acesso à internet, ela começou a fazer chat, começou a jogar videogames pela internet. E ficou tão viciada, que começou a ficar agressiva. E eles dizem aqui que ela era uma menina, eu vou ler para vocês. Ela era uma menina inocente, doce, inocente, que amava, adorava passar o tempo com seus pais. E se tornou uma menina sexualizada, de boca suja, full-mouthed, and violent terror, um terror violento. Em um ano de uso. Então vocês veem a influência. Agora vejam, não se trata de uma criança que já era agressiva antes. Ela era uma criança doce. Em um ano de usar o aparelho, ela ficou desse jeito. Então eu preciso chamar atenção, eu preciso apavorar vocês, telespectadores, para o que aqueles que estão deixando as crianças usarem smartphones, até televisão. Sabe por quê? Porque a televisão é uma porta de entrada para os outros. Então não adianta. Agora, eu queria dizer o seguinte. Com crianças, dá para controlar. É só não dar senha do computador, não dar senha do celular, certo? Não deixar pegar no celular dos pais. Criança dá para controlar. Adolescente, sai de baixo. Porque os adolescentes criaram uma dependência pela internet, que eu não sei como é que vai se conseguir, como é que vai se conseguir eliminar isso. Porque eles estão combinando seus encontros, a roupa que eles vão vestir, o que é que eles vão fazer, etc. Tudo com WhatsApp, Facebook, etc. E criou-se essa necessidade. Só que uma mãe, depois de uma palestra em Brasília, me mostrou o celular dela e disse qual foi a solução que ela achou. E eu queria passar isso para os telespectadores. A filha dela, que está na sexta ou sétima série, não me lembro, usa o WhatsApp no celular da mãe. Então ela pode combinar com os outros colegas, só que a mãe está controlando tudo o que ela está fazendo. E ela me mostrou no celular, ela mostrou assim, no WhatsApp, para a filha dela. Tinha, olha, dezenas de... Oi, 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 oi. A maior parte é abobrinha, não tem nenhuma utilidade para esses... Eles estão perdendo tempo, estão se viciando, estão prejudicando a sua capacidade de concentração. E neste artigo que eu falei, mostrei para vocês, esse artigo da revista Scientific American Mind, ele fala uma coisa que eu não tinha me conscientizado. Agora não vou procurar. Ele diz assim, esta geração atual é a primeira que está nessa situação. Nós não sabemos como eles vão ser quando adultos. Imagine o resultado de adultos sem capacidade de concentração, sem capacidade de estudar, agressivos, com aumento enorme de agressividade. Enfim, a situação pode ser terrivelmente trágica. Nós estamos atualmente, acho que em 2014 ou 15, 15, 2015, houve 56 mil homicídios no Brasil e mais 50 mil mortes de trânsito. Imagine como essa geração vai ser quando eles forem adultos e eles tiverem força para matar outros e puderem guiar sem atenção, etc., como está acontecendo hoje. E eu queria chamar a atenção de que quase todos, a maior parte, quase todos os jogos, os videogames são violentos. Os mais utilizados são os violentos. Eu quero mostrar para vocês, eu tive a pachorra de ir em uma banca e comprar uma revista de videogames. Está aqui. Não faz muito tempo que eu comprei essa revista. O que é que tem na capa? A amostra de um videogame violento. Olha a violência aí. E se a gente, eu sugiro aos telespectadores que façam isso, comprem uma revista na banca que analisa videogames, vocês vão ver que quase todos os analisados são violentos. São os jogos mais usados. Não adianta o filho dizer, ah, eu não jogo jogo violento. Principalmente os garotos adoram jogos violentos. As moças, ainda bem que não gostam de violência. Já imaginou? Se não, na hora que o nenê delas fosse chorar a noite inteira, elas iam jogar na parede. Ainda bem que a mulher tem paciência. Então, eu queria deixar essa mensagem para os telespectadores de não ficarem só nas minhas palavras. Vão estudar, vão ler meus artigos. Há muitos artigos meus no meu site. Tem o meu site, é só entrar com o meu nome, Valdemar Sete, por favor, põe o meu nome lá para eles verem. Entra no Google, cai no meu site, escolha algum dos artigos, entrevistas, existe o meu Roda Viva lá, entrevista no Roda Viva. Já no tempo em que, ainda no tempo em que não havia smartphones, né? Quer dizer, a coisa piorou muito até hoje. Diversas questões que o senhor abordou, realmente a gente recomenda então também que procurem essa leitura no site. Precisam se informar para criar sua própria... E precisam me convidar para debater com outros, enfim. E eu estou à disposição para dar palestras. Foi o que eu vim fazer aqui, fora participar de uma banca aí na universidade. Eu vim dar cinco palestras em dois dias. Há algo de positivo. Então, depois de todo esse papo aqui, realmente o senhor trouxe dez questões importantíssimas aí para se refletir. Eu estou aqui que eu já não sei mais nem o que perguntar para o senhor de tanta informação. Essas são as da Academia Americana de Pediatria. O espectador deve estar com muitas dúvidas, né? São jogos, é a questão do celular, é a questão das redes sociais. Enfim, a gente é bombardeado por tecnologia diariamente. E é uma opinião realmente muito crítica e negativa sobre a utilização então dessas redes sociais. Há algo de positivo, principalmente na educação? O senhor já falou um pouquinho da TV, de ser utilizada para mostrar algo. Para a ilustração. Só que eu não falei qual era a idade mínima. Eu acho que isso é uma coisa fundamental. Eu acho que a partir da oitava, nono ano, oitavo, nono ano, porque antes é muito mais importante criar imaginações nas crianças e não mostrar imagens prontas. Agora, você perguntou, será que eu vejo alguma coisa de positivo? Com crianças e adolescentes, não. Qualquer efeito positivo, por exemplo, numa palestra que eu dei, um pai chegou e disse, Ah, meu sobrinho aprendeu inglês jogando videogame violento. Qual foi a minha resposta? Você imagina, Ana Kelly? Será que não existe um meio mais sadio para aprender inglês? Certo? Então, qualquer efeito positivo é suplantado infinitamente pelos efeitos negativos que esses meios eletrônicos produzem, principalmente em crianças e adolescentes. Agora, com crianças, como eu falei, dá para controlar. Com adolescentes, é quase impossível. Quase impossível controlar isso aí. A pressão que eles fazem sobre os pais. Então, minha recomendação fundamental é adiar o máximo possível. O máximo, o máximo que der. Se começar mais cedo, como pessoas acham erradamente que crianças devem começar a usar tecnologia, porque aí, quando forem adultos, vão usar melhor. Que bobagem! Há 10 anos atrás, não havia smartphone. Então, por que que... Então, vejam como mudou. Não havia tela sensível ao toque. Vejam como mudou. Então, nós não sabemos, quando eles forem adultos, como é que vai ser. Isso é completa. Além disso, é muito fácil de aprender a usar esses aparelhos. Não precisa começar com crianças. Então, eu sou totalmente o uso contra crianças. Agora, se algum pai, erradamente, acha que a criança ou o adolescente, o filho dele, deve usar a internet, eu acho que não é necessário. Se ele acha que deve usar, a minha recomendação, não pode sair de ficar, não pode deixar de ficar ao lado da criança ou do adolescente. Porque ela é muito perigosa, ela dá liberdade total, tudo isso é muito ruim, cria dependência se for usada demais. Enfim, o pai tem que ficar ao lado. Preciso cautela e observação. Muita cautela. Agora, felizmente, estão aparecendo cada vez mais indicações de que esses aparelhos são terríveis. Por exemplo, nós tivemos há pouco tempo o caso daquele menino em São Vicente que se enforcou. Estava jogando videogame. Acho que vocês tiveram notícia aqui. Estava jogando videogame, etc. E fez uma aposta com os amigos de ele iria fazer como aparecia num outro videogame que uma pessoa se enforcava e ele acabou se enforcando mesmo. E eu não me lembro a idade dele, se era 12 ou 13 anos. Então, veja a influência que esses aparelhos têm. Isso não é para criança. O adulto deveria ter capacidade de, pelo menos, julgar e usar adequadamente. Eu não sou contra a tecnologia. Eu não vim de São Paulo a pé. Eu vim de avião. Nós estamos gravando um programa e eu espero que os telespectadores se toquem. Eu estou tentando apavorar os telespectadores. Espero que eles se apavorem. Eu não sei se eu conseguiria apavorar os telespectadores com relação aos seus filhos e o uso desse aparelho. O suficiente. Tanto quanto eu gostaria de apavorar. Mas, enfim, eu deixo essa mensagem para todos. Por favor, observem. Entrem em um restaurante e vejam as pessoas usando o smartphone. Ao invés de conversar. Eu tenho tanta coisa para contar. Um garoto, numa palestra que eu dei para um sexto ano, me contou a seguinte história. Que ele tinha visto uma moça usando o smartphone andando na rua. Pouca gente faz isso. Andar na rua porque senão tropeça. Cai num buraco. Cai na calçada, etc. Sabe o que ela fazia para evitar esses problemas? Usava uma bengala de cego que ia evitando dela bater no poste. Imagina que ponto que as coisas chegaram. Ela não conseguia desligar do telefone, do celular, mesmo quando estava andando de um lugar para outro. Isso é muito surreal, né? Esses aparelhos estão fazendo a sociedade virar surreal. E as pessoas têm que saber disso para começar a se controlar, não deixar as crianças usarem. Eu espero ter apavorado o senhor. Estamos apavorados aqui, professor. Bom, professor Valdemar, obrigado pela participação. Quem quiser conhecer mais sobre a obra, a pesquisa do professor Valdemar, a gente está disponibilizando também o site para o pessoal ter acesso. Quem puder acompanhar as palestras aqui em Santa Maria. E conhecer um pouquinho mais, então, deste assunto polêmico. Professor Valdemar, a bola. Eu agradeço imensamente a oportunidade que vocês estão me dando de transmitir tudo isso para os seus telespectadores. Muito obrigado. Prazer é nosso, professor, por ter recebido. E também fica aí o alerta, então, para essas questões e o perigo da utilização desses jogos. Enfim, as questões que o professor Valdemar trouxe para a nossa entrevista, que sirvem, então, também de reflexão para o pessoal de casa, que façam uso com bom senso, adequado, que avaliem os seus limites, não é, professor? E quando chegar à conclusão de que não é adequado usar, não use. Isso é uma questão muito séria. A tecnologia tem que ser bem usada e não mal usada, como é o caso. Às vezes, a gente tem que dizer, não é para usar, como é o caso dos videogames violentos. Isso é para jogar no lixo mesmo. Exato, professor. Obrigada, então. Bom, TV Campos vai ficando por aqui. Você acompanha a nossa programação no canal 15 da NET ou no www.fcm.br.tvcampos. Até a próxima.